Música Fala ai urizada beleza Champs Gaming na área Então rapaziadinha Esperta Marota A noticia ai Boa E ruim Ela é boa e ruim ao mesmo tempo Ruim A galera do PS3 ai Que deu o maior apoio No meu canal Sempre trabalhando ai Vou ta vendendo meu PS3 Já acabei de vender Já ta confirmado Certo E E Já era né O PS3 já era Eu vou ficar só com Não Vou ficar com não Vou pegar né Vou pegar o PS4 Certo rapaziada Asta vine a entrega Pescoatei Ai Fila da mãe Má xucói Vem taim Eu tragoi Pescoatei 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 Perder o objetivo Meu PS3 Infelizmente Pescoatei Eu estou vendo Tengue Pescoatei 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 Ok Acabei vendendo Pescoatei Pescoatei É isso ai galera Consegui vender ele Essa semana que Acho que essa semana que vem Eu já pego meu PS4 Certo, pode continuar com o canal Não vou deixar o canal sem vídeo Mas seria uma Sacranagem Deixar sem vídeo Essa aqui vai ser um Acho que vai ser a ultima gameplay Minha no PS3 Estou com o PS3 ainda Na quinta-feira dia 3 É, na quinta-feira dia 3 Tô jogando essa partidinha ai Queria mandar um salve Pra galera do raça O meu primeiro clã ai Que eu entrei Foi o primeiro clã que eu entrei No Battlefield Eu queria agradecer Essa rapaziada é muito foda Porque daram a época Foi de bola Muita zoeira Lá com a galera O Manu Inks Que é o Renan aqui Que mora aqui Daora também Chegamos muito Chegamos mó barata ai E Caralho mano Que merda Maluco do jato Filha de uma mãe Certo Quero deixar um salve ai Pra galera Toda galera ai do No No comando Brasil fixa do GTA Do Art Club Certo eu vou Eu vou Eu vou catar Eu vou transferir pra lá Lógico Certo É Fica só isso né O que eu vou falar galera Então não Não O canal não vai parar Agora eu vou falar umas lives ai Nervosa ai no Twitch TV Certo? Continuar esse fato né Vamos de live Vamos conseguir pegar o meu helicóptero aqui Estou no servidor do ECR Me ciclo em marotamente ai Que eu não vou sair Paguei Ai Caralho Alguém mortaute Caralho Certo Ah Olha Que jumento Certo Não pretendo sair ai Eita Nois Boa Galera Campeirando ai né Vagabundo Não pretendo sair do ECR Vou levar ele no O PS4 Acho que já tem uma galera que joga lá Vou me envolver com essa galera ai marota de lá Certo E Esse lar ta tocando Galera Me chamando No No What Certo galera É isso ai que eu tenho tudo pra vocês Agora de PS4 Eu acho que vou fácil Mas eu com certeza que eu irei fazer uma conta nova No PS4 Ou não Vou continuar com a do Janto Vou migrar ela toda Jantar lá Mas Vou ficar do GTA Esparada ai E galera Futuramente Pretendo sim Voltar para o PS3 Porque foi da onde tudo começou Paguei Paguei Que foi da onde tudo começou né Porque foi no PS3 Pretendo voltar para o PS3 sim Meus carro bombando ai Estão vendo certo Acho que é para se despedir né Mas deve passar um pouco de rádio Eu acho que isso É Galante do bagulho O servidor do ECR Ele volta a cadeia com os BR Que ele Que aluno para não ir lá Pra ele decidir o que ele vai fazer ai Que Quem tava alugando os servidores Era na minha conta americana Que eu acho que a DICE agora Me virou para os BR Ai né Ela tá alugando as parada Certo rapaziada E Vamo nessa né galera Pra aquela Deixar de curtir ai Deixar de se inscrever no canal ai né Porque Deixou o PS3 Não tem que pegar nada Não vai mudar nada Certo Não vai mudar absolutamente nada E nada Caraca esperto Alguém voltou ali É Seu foto na veia tio E se inscreve no canal ai galera Quem tiver o PS4 Logo Acho que ser louco 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 Vou tirar vários baratas Mas O PS4 tem galerinha Que já vai migrar para o PS4 também Certo Logo menos ai Volto pro PS3 Certo E ai Vou deixar de ficar Não Vou deixar de Não Não vou deixar de Bombeira Bernadios Aí eu vou tá voltando aí pro PS3 futuramente Será que eu vou deixar uma conta guardada O PS3 pra me voltar né Fica tudo de gebroa Certo galera Acho que muita coisa mais pra falar Era só isso mesmo Pô tá essa gameplay aí Pô no servidor CR Pô servidor mais top aí Que tem no Battlefield Agora é bom É uma ótima ali É isso aí galera Vai ter várias lives aí no Twitch TV É uma novidade Então quando vai sair um update aí Pro PS4 que vai fazer live No... Na... No... É no... É lá no... No Youtube Se der galera Vai ser muito bem Que ele já tá no Twitch TV No coisa né No PC Plus Vai ser muito bem Fazer várias lives aí Com a galera aí Jogando sempre o GTA e o Battlefield Que... São jogos aí que... Vou levar comigo Não vou deixar que o bagulho é show de bola Ai caralho Só quem joga manja Mas eu não estaria Tá ligado É do Paranauê Muito louco Sabe como é que é É a galera que pede direto Porra champs Sorteio Agora eu fui de lá pra nós Galera não é assim né Não é só pegar e sortear não É o que eu queria Pra pular aqui o bagulho Aaaaah não deu tempo É isso aí galera O gameplay aí meu... Pensa aí né mano Que eu tô vendendo aí meu PS3 Que eu botei pra caramba Comprar o bagulho Já finalizando aí De PS3 mas... Vamos progredir aí O do PS4 Certo E galera Deixa seu like Seu favorito Se inscreve no canal Que vai vir aí um... O PS4 pro canal Vou fazer... Unbox do bagulho Vou tentar filmar né Que... Nenhuma coisa que peça o celular Vamos ver aí Filmar aí Fazer um unboxing aí No meu PS4 aí Certo Amanhã Hoje é dia 3, dia 4 Sexta-feira Eu já vou mandar o... O videogame já pro cara O videogame é a placa de... De captura Tudo bonitinho Coloca na caixa e manda pra aí Beleza Quero agradecer... Todo mundo aí Que se inscreve no meu canal Galera que joga comigo Se eu esquecer alguém Peço desculpa É isso aí Valendo É uma despedida É um... A despedida do meu PS3 né Da placa de captura Que me ajudou pra caralho Aí nesse canal E é isso aí galera Furmeza Furmeza Agora eu vou tirar aqui Uma zoeira com os cara Valeu Fui Da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da da-da-da-da-da-diko D Sega O G